e aí e aí beleza e aí beleza ô Donald Trump e aí mandaram abraço pra americana mandei pro Donald Trump e aí galera beleza vocês entrando, entrando, entrando mais um pouquinho vou fazer um apelo aqui muito grande e aí galera boa noite tudo bem acompanharam a live acompanharam o nosso forfé que a gente fez hoje hoje a noite na casa do Duzinho legal né soltamos bastante coisa pra vocês já soltamos 7 vídeos com o nome das músicas e tem novidade pra semana que vem além do disco tem os vídeos contando a história das músicas várias outras coisas mas é isso que eu vim fazer aqui o que eu vim fazer é o seguinte você já experimentou clicar lá no youtube e quando você clica em milhas e estrelas tem do lado ali Rosa de Saron se inscrever no canal ou então se você já tá inscrito tá ali inscrito pois bem se você olhar ali vai tá aparecendo assim 897 mil inscritos esse é o número que o Rosa tem hoje de inscritos no seu canal do youtube esse ano é o ano das redes sociais pro Rosa de Saron esse ano é o ano do youtube pro Rosa a gente tá fazendo na verdade desde o ano passado essa campanha né pra que vocês nos acompanhem nas redes sociais principalmente no youtube que é onde a gente lança basicamente todo nosso material de vídeo né a gente lança coisas pra IGTV claro mas a gente lança principalmente pra youtube então galera olhem bem ali aquele numerinho aquele número pode ser maior pode ser maior pode ser muito maior a quantidade de fãs que o Rosa de Saron tem nas redes sociais a quantidade de fãs que o Rosa de Saron não tem mas está angariando né a quantidade de views que o Rosa tem por música né gente nova que chega e escuta enfim nos leva a crer que o youtube é uma plataforma muito, muito, muito propícia pra que a gente invista cada vez mais tempo e conteúdo então eu preciso de uma coisinha vai lá no seu celular verifica se tá inscrito se não tá inscrito se inscreve além disso vai no celular da sua mãe verifica se ela tá inscrita se não tá inscrita se inscreve cria uma conta pra ela e escreve fala mãe Rosa vai lançar várias coisas esse ano ah, escreve vendo seu pai mesma coisa seu irmão seu amiguinho vai na escola pega o celular dos amiguinhos entra no youtube deles lá clica ali e vê é, mas ainda não só fizeram vai ouvir desgrama vai lá escreve deixa inscrito também do amiguinho pega a força amarra ele escreve ele faz alguma coisa desgrama é isso então você faz isso entra inscreve e já era entendeu faça esse ato de terrorismo na vida das pessoas que você conhece aterrorize todas elas diga assine o canal do Rosa do Sarou e pronto nem pergunta nem explica nada pega o celular faz assim você tem celular pega pá desbloqueia desbloqueia pá assina por que galera por que porque a gente precisa desses inscritos pra que a nossa mensagem chegue cada vez mais longe desgrama tá bom então falei desgrama três vezes vai aparecer um ser neandertal aqui no fundo olha como minha casa tá arrumada tem até a caixa da tv que eu descobri agora que não pode jogar a caixa fora que a garantia tá na caixa então não pode jogar tô guardando o carro ó lá tô curtindo no chão guardando o chão então é o seguinte galera inscreve o amiguinho inscreve você escreve papai mamãe escreve família pega o celular e todo mundo escreve essa é a tarefa pra você consiga no mínimo um assinante a mais mas um você não é fã 10 10 assinantes se cada um de vocês conseguir uns 10 assinantes desses 180 aqui ó nós temos mais 1800 se vocês já são inscritos não tem isso né mas se vocês não é isso mesmo sejam só inscritos são 10 vezes 1800 eu bem de bater 10 vezes 180 tô com sono da 1800 então ó bora nessa Bruno como é que eu faço drive tô gritando umas duas horas e nada pão de batata ou pão de batata se você continuar gritando aí que você não vai sair nada mesmo vai acabar sua voz então mantenha a voz aí procura um professor de canto esse é o melhor o dia que eu continuo continuando gente por favor semana que vem a gente vai lançar aquele lance do vídeo todo dia todo dia vai ter vídeo do dia 21 até o dia 31 né semana que vem todo dia vai ter vídeo do dia 21 até o dia 31 sobre o CD Lulação se inscreva fique esperto além de você poder conferir várias coisas tem o Lerão mostrando os dotes musicais dele tem o Grevão falando do umbigo dele acho que tem o Pedro não vai cortar essa parte tem várias 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 coisas várias coisas Alex se eu gravar o vídeo do Alisson esqueci não Alex não deu tempo mesmo eu vou gravar pode ter certeza manda um beijão pro Alisson saudade dele pena que ele não tá conseguindo o show né tadinho mas vamos vamos conversar então galera ó simples semana que vem estreia série nova no canal além dos vídeos novos cada música vai ter um lírico o Lerão já falou então meu não perca inscreva eu peço humildemente pra vocês inscreverem as pessoas que vocês conhecem convençãos roube o celular rapte o celular hackeie o celular dos seus amigos é tá na lei tá tranquilo faça tudo o que você puder pra ajudar a missão do Rosa a chegar pra mais pessoas não faça tudo não faça loucura não cometa crime não mate ninguém mas pegue o celular o celular do amiguinho e fala assim a boca e aí inscreve já era esse é o rolê esse é o segredo valeu Fernanda Lima da TTC roubei do celular é isso aí mas se eu roubo pra assinar ou se eu roubo pra vender aí é problema mas é isso aí galera perguntando outras coisas sobre o disco tudo será explicado semana que vem sobre o disco físico já posso explicar não vai sair com o CD físico no mesmo dia depois a gente vai anunciar quando vai começar a vender CD físico esperem vai dar tudo certo tá bom de Samara Salles o Samara Salles meus parabéns pelos seus 16 aninhos está na hora de apagar a velhinha vamos cantar essa é a música que o anjo da morte canta quando tá entrando no asilo está na hora de apagar não maldade perdão desculpa gente sou retardado eu faço piadas e piadações então é isso aí tá exivânia seu aniversário hoje super beijo Deus te abençoe galera é isso aí então ó não se esqueçam a live de hoje do Rosa tá disponível no tá disponível no no canal tá disponível no Instagram do Rosa e tá disponível no ah meu pai tá dando amnésia Duduzinho o meu Alzheimer chegou cedo tá disponível também no YouTube prévia já vai ter colocado então vocês dão uma olhada ali já era tá bom ah tô aceitando doação de calça jeans modelo de tamanho 42M de preferência de skinny rasgou mas é isso aí tá bom desgrama assina e compartilha com os amiguinhos para os amiguinhos que vão poder compartilhar não esquece de assistir Minas Estrelas hoje também compartilhar que tá indo super bem tá bom graças a Deus e essa música para você chegar a mais pessoas mas Minas Estrelas não é minha música favorita do novo álbum música favorita do novo álbum não vou falar deixa eu se escutar e depois eu falo pode ser que seja Minas Estrelas mas se eu for mesmo assim eu vou falar depois só para causar aquele drama tá bom é isso aí então quatro vezes desgrama em cinco vezes não vai aparecer não vai aparecer a criatura do capiroto aqui em casa gente super beijo para vocês compartilhem essa mensagem compartilhem na verdade não intuito não precisa nem compartilhar essa mensagem apenas vandalize o celular das pessoas que vocês conhecem inscrevam eles no canal do Rosa de Saron isso é vandalizar isso que eu quero dizer tudo bem tá bom entra no YouTube pelo celular dos amiguinhos vê se eles têm uma conta na Google loga e inscreve no canal e pede para ele olhar porque também inscrito por inscrito não adianta nada a gente quer um inscrito ativo então os amigos que usam papai e mamãe que assistem YouTube às vezes na aba anônima já cria e-mail nos e-mails já deve ter tem só um Android então sei lá o que fácil então é fácil tá bom bota aí o terror não é maldade Thiago Pires faça isso Jesus aprova todos vocês aprovam e eu também aprovo então roube o celular do amiguinho por alguns instantes inscreva-os no canal do Rosa do Saron que é isso aí tá bom Deus abençoe e lhe pague se você não fizer que Deus não lhe pague obrigado Deus abençoe e um abraço para o Demian que amanhã faz aniversário de verdade depois de eu falar todo dia que é aniversário do Demian e não era hoje então amanhã é aniversário de verdade Demian é hoje já meia noite Demian parabéns happy birthday Demian happy birthday Demian happy birthday Demian happy birthday to you olha essa voz de som nem dá para fazer beleza our day chega lá galera um super beijo sou doido mesmo e não se esqueçam de se inscrever não se esqueçam de se inscrever no canal e roubar o celular dos amiguinhos para inscrever mas devolve depois senão a polícia vem bater aqui no meu Instagram tá bom não esquece e o Toba inscrição ativa o sininho com a notificação e a gente se vê em breve tem novidades um beijo para as primas das amigas da mão preta né e não é um episódio de racismo calma as meninas que estão aqui elas sabem quem são uma delas foi colocar a mão dentro do estúdio de maquiagem era aquário eu estava vendo a cena e a mão dela ficou preta é a história que ela conta na verdade eu sei o que aconteceu a mão dela uma magia negra na verdade né e ela ficou com um trem bem esquisito assim né parecia que estava é como fala quando para de correr sangue gangrenada a mão dela ficou pálida nunca viu a mão ficar pálida e escura ao mesmo tempo e magra parece uma uva passa né são as primas então aí super beijo e é isso aí gente ó super beijo que Deus abençoe então roube o celular da amiguinha depois devolve para a polícia se inscreva no canal do youtube e ajuda o rosa a gente vai bater 900 mil em breve e se Deus quiser esse ano a gente ainda consegue chegar no milhão de inscritos e aí a gente fica com aquela plaquinha do youtube legal acho que tem uma plaquinha para isso se não tiver eu faço a plaquinha faço os pedaços do jeans aqui que está rasgado fazer tudo com jeans agora ninguém precisar de como é que fala arquitetura arquitetura não decoração com jeans manda aí a encomenda que eu faço eu tenho uma calça jeans inteira rasgada aberta aqui posso fazer porta copo guardanapo bolsinho com imã para colocar na geladeira tem tudo tá bom um beijo super beijo papai do céu what's in the box vibe rosariana what's in the box quem assistiu o 7 com o Brad Pitt sabe essa referência o que tem na caixa estou esperando você soltar o vídeo legal soltou o vídeo eu quero ver e aí galera quem puder me ajudar então na vaquinha da calça ou então puder comprar uma calça eu aceito de todas as marcas né contanto uma que não rasgue como essa última rasgou depois eu dou o nome da marca da calça vocês vão comprar de lá e é isso aí que não deu certo super beijo do tio sereio Deus abençoe e não se esqueçam queridos e queridas que nós ainda estamos juntos aqui olá José meu amigo como está saludos graças meu amigo está estranho bom é isso aí estamos juntos super beijo do tio sereio eu não vou falar em francês agora vou dormir um beijo eu falho de Rossi é só isso que eu me lembro de francês não lembro mais nada eu tô ficando que saúde boa noite rumo aos 180 quilos valeu galera Deus abençoe fiquem com Deus e até a próxima pessoal desliga desgrama criatura apareceu eu não vou falar em francês até a próxima